Olá pessoal, tudo bem? João Hesch aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o novo site da consulta salarial. Vamos lá? Bom, fazendo o login aqui no sistema, de cara eu vou cair na tela onde a gente tem as mensagens. Aqui a gente sempre comunica, quando tem um estudo novo, alguma informação importante, uma atualização aqui no sistema, novas análises, como por exemplo aqui, a liberação do estudo de transferência de colaboradores. Logo aqui na sequência a gente tem também os conteúdos que a gente prepara para vocês, webinários, podcasts, vocês conseguem acessar direto por aqui também. Ainda explorando aqui a tela inicial, eu tenho uma central de ajuda com informações importantes, recursos, principais dúvidas que a gente pode esclarecer direto aqui com informações importantes. E vocês podem, caso não tenham encontrado aqui também a informação que vocês estão buscando, enviar para a gente uma solicitação e a gente vai responder para vocês assim que possível. Se for uma dúvida geral, que pode ser interessante para outros clientes, a gente inclui ali na central de ajuda ou grava um vídeo no consulta aqui para responder vocês também. Voltando aqui para o site, eu tenho ainda um recurso aqui com as principais notificações, para a gente avisá-lo, inclusive individualmente, caso tenha alguma informação importante, algum dado pendente, alguma coisa assim. E você tem também aqui, clicando no seu nome, a possibilidade de alterar a senha, ver as suas configurações, cadastrar os benefícios da sua empresa e até mesmo fazer log off. Bom, explorando agora aqui o menu, eu acesso por aqui as principais funções aqui do sistema. A gente tem a primeira função aqui, que seria um dashboard. Nesse caso, eu posso escolher a unidade da minha empresa que eu quero analisar, qual o mercado de referência que eu quero utilizar. E eu vou encontrar um resumo aqui das principais análises, principais informações, incluindo análise comparativa, benefícios, dados de negociações coletivas, ICP, perfil do mercado que eu estou analisando e outras informações que a gente vai agregando aqui. Esse é só um resumo, clicando em uma dessas análises você pode ir para o menu completo e sempre que a gente apresenta aqui algum termo, tem esse ícone de ajuda, onde a gente apresenta complementos, explicações sobre a análise, para que vocês possam entender melhor caso fique alguma dúvida, tá bom? Então, na sequência a gente tem a análise, a sessão mais utilizada aqui no nosso sistema, que é o Pesquisa e um Salário, aqui onde você pode consultar dados de cargos individuais e a gente tem uma série de filtros aqui para tentar te ajudar a encontrar o cargo que você está buscando. Então, por exemplo, eu quero encontrar aqui um cargo de gerente na minha área de RH. Vou procurar aqui dentro de recursos humanos os cargos de nível gerencial, vou ter aqui administração de pessoal, benefícios, comunicação interna, recrutamento e seleção, relações trabalhistas, cargo generalista, remuneração, treinamento e desenvolvimento. Então, uma série de filtros aqui para te ajudar a encontrar. Você pode colocar uma estrelinha aqui e tornar um cargo favorito, e aí você vem aqui nos seus cargos favoritos e eles vão estar destacados, então, se tem um cargo que você está sempre consultando, que é importante para a sua empresa, você pode deixá-lo aqui nos favoritos. Você tem como filtrar só os cargos que a empresa tem para ver os comparativos, ver como eles estão comparados aqui, e até mesmo continuar um trabalho anterior, consultando aqui os últimos cargos pesquisados. Limpando tudo isso, você vai ter acesso aqui a mais de 2 mil cargos, você pode também digitar aqui uma palavra-chave para encontrar o cargo, pelo título, por uma competência ou até mesmo aqui para uma parte da descrição, uma atividade. Então, tem uma série de recursos aqui para te ajudar a encontrar o cargo. Uma vez que você filtrou um cargo aqui, ainda você vai ter uma descrição sumária do cargo para verificar se é exatamente o seu cargo. Tem, às vezes, cargos com nomes mais ambíguos, e a gente fornece essa descrição para ajudar a encontrar com mais precisão. Então, se a sua empresa tem um ocupante nesse cargo sendo comparado aqui na pesquisa, vai ter também o nome interno aqui da sua empresa em laranja para te ajudar a encontrar pelo nome que a própria empresa utiliza. Então, por exemplo, aqui, a analista administração de vendas júnior, nessa empresa demonstração, chama a analista vendas, e eu consigo ver como que está o comparativo aqui de cada um dos cargos. Vou entrar aqui em um dos cargos para a gente ver o que acontece. Primeira informação que a gente tem aqui é o mercado de referência. Eu trouxe aqui o nacional para a gente como referência inicial, mas vocês podem consultar, por exemplo, um mercado de uma região específica ou de um ramo, são vários ramos atendidos, e até mesmo construir mercados específicos que vão ser selecionados pela sua empresa. Então, por exemplo, vou pegar aqui um mercado de Goiás, estou consultando já esse cargo, ele já vai trazer aqui para mim a trilha desse cargo. Então, se eu estou consultando o júnior e eu quero mudar para o pleno, eu não preciso voltar lá na busca, aqui mesmo eu consigo analisar esse cargo. Ou até mesmo, se eu quiser ver a carreira toda, eu quero ver o júnior, pleno e o sênior. Agora eu tenho a possibilidade aqui de comparar com outros cargos e incluir, além do júnior, por exemplo, aqui dentro da trilha do cargo, o analista pleno e o analista sênior. Rapidamente aqui eu já monto uma análise com toda a carreira aqui do analista de vendas. Perfeito? Essa análise, uma vez montada, pode ser compartilhada, pode ser exportada, posso refazer aqui algum filtro, ou até mesmo voltar para a tela onde eu tenho dados aqui somente de um cargo. Na sequência, eu tenho aqui as informações salariais do cargo, que podem ser visualizadas em quartis ou já em formato de tabela. Eu posso escolher isso aqui na minha seção de configurações. Já em formato de inicial, adequado e final, como uma tabela salarial. Se você tiver qualquer dúvida, sempre vai ter um ícone aqui de ajuda com explicação e clicando aqui tem uma explicação mais detalhada, muitas vezes com vídeos, para complementar e esclarecer, por exemplo, qual que é a diferença entre salário base, total dinheiro, remuneração total. Não precisa decorar, tem o detalhamento aqui no ícone de ajuda para vocês, tá bom? Na sequência, caso a sua empresa tenha um ocupante nesse cargo, vai aparecer aqui também um comparativo de como a empresa está em relação a esse cargo. Por exemplo, aqui a empresa está um pouco acima desse mercado no salário base, um pouco menos, mas ainda acima no total dinheiro. E quando a gente considera os benefícios, esse ocupante aqui fica um pouco abaixo do mercado. Então, por aqui eu já consigo ter uma leitura de que a minha empresa está pagando mais no salário base e oferecendo um pacote de benefícios menor que o do mercado. E isso está trazendo esse comparativo. Isso pode ser filtrado por unidade, posso exibir aqui a listagem dos ocupantes, caso seja um cargo que tenha mais de um ocupante. E, na sequência, verificar dados de PLR, benefícios e até mesmo uma descrição detalhada desse cargo, com todos os detalhes aqui, atividades comuns, uma base aqui de formação, experiência média no mercado para esse cargo e por aí tomar todas as minhas decisões. Fiz o comparativo, montei os filtros, de qual mercado eu quero comparar, tudo certinho? Você tem a possibilidade aqui de exportar essa análise ou compartilhar. Se você usar esse recurso aqui de compartilhar, a pessoa que vai receber não precisa estar logada no sistema, ela vai receber só essa página com essa configuração e, inclusive, você pode filtrar. Olha, não estou tratando de ICP nem de benefícios, não quero que veja o comparativo, eu só seleciono aqui as informações que eu quero mostrar e vou gerar um link para enviar essa informação para alguém. Bom, essa é a sessão Pesquisa e um Salário. Você também pode aqui consultar dados do mercado, como origem do capital, segmento, região, para entender mais sobre esse mercado. E aqui no menu, ir para outras análises. Aqui a gente tem análises novas, numa sessão nova aqui, que é a sessão de posicionamento. Aqui a primeira sessão é a de enquadramento, onde eu posso consultar em um formato de tabela o job matching da minha empresa. Então eu vejo todos os cargos da empresa, como eles estão comparados aqui no mercado, informações como nível interno, setor, ID do funcionário, para a empresa poder identificar quem é aquele colaborador. E aí os dados de mercado também, para comparativo da empresa. Nessa sessão dá para fazer buscas, dá para filtrar campos específicos, escolher quais colunas você quer exibir, incluindo aqui mais colunas ou removendo alguma. E você pode inclusive salvar suas preferências. Configurei tudo do jeito que eu quero ver. Posso exportar essas análises, gerar um Excel aqui a partir dessa análise, inclusive compartilhar também com outras pessoas. Deixa eu voltar aqui no mercado mais amplo, trazer todos os resultados. Já muda também, posso filtrar uma unidade. Essa é a sessão de enquadramento. Ainda em posicionamento, a gente tem a análise comparativa, que é um resumo geral de como a empresa está posicionada em relação ao mercado. Eu tenho várias opções para olhar essa análise, seja em salário base ou total dinheiro. Eu posso também escolher ver por nível, por unidade, por área, por setor. Então, aqui por exemplo, eu posso ver posicionamento das minhas unidades, posso ver por área, por setor, categoria, e aí montar a análise do jeito que vocês quiserem. Dá para inverter os eixos do gráfico também. Então, estou observando ele em colunas, posso ver também em formato de linhas, de barras, ou até mesmo de tabela, cruzando aqui a informação da área com o setor ou nível, por exemplo. Se eu trouxer aqui nível e área, eu vejo posicionamento geral, número de ocupantes, a proporção desses ocupantes, quanto que cada nível representa aqui para a empresa, e o posicionamento geral. E por aqui eu posso ter uma leitura bem importante de verificar, por exemplo, olha, esse nível está mais alinhado do que esse. Quem será que está aqui nesse grupo? E aí, clicando, você pode ver os detalhes. Novamente, essa análise também pode ser exportada, ela pode ser compartilhada. Posso ajustar o mercado, uma série de questões aqui, filtrar níveis que eu quero ou não mostrar e gerar esse material. Ainda aqui em posicionamento, a gente vai ter uma análise nova, que é a análise de distribuição. Aqui a ideia é a gente focar, não mais na média, mas nos extremos, destacando aqui cargos que estão abaixo de 80 ou acima de 120. Clicando aqui, a empresa consegue, por exemplo, identificar quem são esses especialistas que estão acima de 120, ou aqui entre os gerentes, quais são os gerentes que estão acima de 120. Então, essa é uma análise com foco nas distorções. Nessa empresa aqui de demonstração, por exemplo, eu posso ver que aqui no nível de gerente sênior, eu tenho algumas distorções, alguns cargos que estão abaixo do mercado, abaixo de 20%, que a gente considera que já é uma distorção. Novamente, eu posso filtrar meu mercado, posso mudar aqui o nível de remuneração que eu vou considerar e mudar a medida. Se a estratégia da empresa, por exemplo, é se comparar no terceiro quartil, eu posso estabelecer aqui todo esse comparativo com base no terceiro quartil. Certo? Nesse caso, provavelmente não é a estratégia dessa empresa, porque ela ficou bem abaixo do terceiro quartil aqui. Como sempre, posso compartilhar, posso exportar essa análise, e aí a gente vai para a próxima análise, que é a análise de composição da remuneração. Essa análise é muito legal, ela mostra a estratégia salarial da empresa. Então, eu consigo verificar aqui, por exemplo, que essa empresa de demonstração paga só salário base e o mercado tem um componente aqui da remuneração que é de variável e também benefícios. Isso traz uma diferença aqui, uma composição diferente para os salários e eu consigo comparar e analisar se o que a minha empresa está oferecendo está alinhado com o mercado, melhor, pior, de acordo com a estratégia de cada empresa. Uma empresa pode, por exemplo, ter uma estratégia de pagar mais variável. E aí, por aqui, eu consigo verificar se isso está acontecendo, se está funcionando e qual a proporção de variável dentro do meu salário, da minha remuneração total. Novamente, eu posso escolher os componentes. Se eu quiser não olhar aqui para benefício, ver só a divisão entre fixo e variável, eu consigo. Posso filtrar níveis, posso alterar aqui o formato de visualização e compartilhar e exportar as análises. Bom, essa é a minha sessão de posicionamento. Na sequência, eu tenho aqui análises de ICP que vão focar nos incentivos de curto prazo, dados de PLR, bônus, comparando a minha empresa ao mercado de referência, tanto para target como para valores pagos, inclusive posso filtrar níveis, ajustar minha análise, mudar o mercado de referência, gerar um gráfico aqui e exportar tanto a imagem desse gráfico para colocar em uma apresentação, ou um relatório em PDF também. Essa é a análise de ICP. Os dados são apresentados aqui em múltiplos de salário. Então, quando eu mostro aqui, por exemplo, 1,21 são 1,21 salários, todos os dados são apresentados nessa base. E aí, na sequência, a gente tem a análise de benefícios. Aqui a gente vai trazer primeiro um panorama geral de benefícios, com benefícios concedidos pela minha empresa, desculpa, pelo mercado, então eu estou no mercado nacional, eu consigo ver a prevalência de concessão de cada um dos benefícios. Então, 98% aqui das empresas do mercado nacional oferecem plano de saúde para o administrativo. Posso mudar aqui a referência para executivos ou operacional, isso vai trazer novos dados aqui de benefícios, e aí eu posso explorar no detalhe cada um desses benefícios. Então, por exemplo, se eu for explorar aqui a questão do plano de saúde, eu consigo ver referências gerais para saber porcentagem de empresas que concedem esse benefício, se concede em plano nacional ou regional, se ele é de quarto individual ou coletivo, se oferece reembolso de despesas fora da rede credenciada, sim ou não, qual que é o valor médio desse reembolso, o limite de reembolso, então informações também sobre a contrapartida, co-participação, se tem ou não co-participação, e quando tem, qual o valor dessa co-participação, é até 10% das consultas, de 11 a 20, tem as faixas aqui, e para fechar, eu ainda trago o desconto, que é cobrado do colaborador e do dependente, então eu tenho do titular e do dependente, algumas empresas cobram diferente, então eu consigo analisar aqui quais benefícios são oferecidos, como esses benefícios são configurados, e se é ou não descontado colaborador, todos os detalhes, se a sua empresa preenche aqui o cadastro dos benefícios, além de mostrar os dados do mercado, você vai conseguir ver também onde a sua empresa está posicionada, se ela está com a maioria, se ela está com a minoria, e você faz o comparativo aqui direto no site, esse mesmo nível de detalhe, eu tenho para todos os benefícios, alguns, por exemplo, veículos, se eu vou aqui, tem até mais quebras de nível, porque a gente geralmente, encontra diferenças aqui, do veículo que é oferecido para o diretor geral, ou para o diretor e o gerente sênior, então tem até uma variação aqui maior, em alguns casos, e vocês conseguem novamente, consultar todos os detalhes aqui, de cada benefício. Como sempre, dá para compartilhar as análises, dá para fazer os filtros aqui, e ajustar tudo como vocês quiserem. Na sequência, a gente centralizou aqui as informações de conteúdo, aqui a gente traz os estudos, onde a gente tem publicações mensais, que são gratuitas para todos os clientes participantes, então fica de olho nos estudos, participa de todos, para vocês garantirem o acesso. Estudos que tiverem com a chavinha, aqui é porque a sua empresa não participou, ou se você não for cliente, estiver só testando o site, pode ser que você também, não tenha sido convidado, para participar desse estudo. Todos esses estudos, são muito detalhados, entram em temas, que são sugeridos, pelos próprios clientes, e a gente tem muita participação, geralmente tem aqui, 400, 500 participantes em cada estudo, com dados muito relevantes aqui, para o dia a dia. Se você está com dúvida, dá para filtrar aqui, os estudos que a sua empresa tem disponíveis, e aí, filtra ali já, os que você tem acesso, você pode ordenar, procurar, fazer uma série de filtros aqui. Também dá para compartilhar esses estudos, eu vou abrir aqui rapidamente, o estudo de concessão de veículos, só para vocês, só para mostrar para vocês aqui, o nível de detalhamento. São 43 páginas, com muita informação, sobre política mesmo, de veículo, deixa eu passar aqui para frente, para vocês verem, então a gente fala, por exemplo aqui, dos modelos que são utilizados, quais são as principais marcas, qual a potência do veículo, que está sendo oferecido, se é elegível a blindagem, tipo de blindagem, periodicidade de troca, então é um estudo bem completo, e vocês têm a possibilidade aqui, de compartilhar, mesmo que a pessoa não tenha, acesso aqui ao sistema, você manda o link, só desse estudo, e tem também a possibilidade, de customizar um desses estudos, ah, eu quero um estudo como esse, mas com um grupo específico de empresa, você tem como clicar aqui, e entrar em contato com o nosso comercial, para pedir uma proposta. Bom, além aqui dos estudos, nessa sessão de conteúdo, a gente tem também os relatórios, se a sua empresa, pedir um relatório, a gente preparar um relatório, de um projeto, é por aqui, que você vai acessar, todos eles vão ficar disponíveis aqui, com data do mais recente, para o mais antigo. Ainda em conteúdo, existe a possibilidade, de exportar uma série de dados aqui. Ah, eu quero gerar uma análise em Excel, com vários cargos ao mesmo tempo, eu não preciso exportar um por um lá, na análise de pesquisa e um salário. Vocês podem montar aqui, uma seleção de mercados, de tanto mercados por ramo, por região, mercados selecionados, escolher as medidas, e exportar uma análise, com todos os cargos, que a sua empresa possui. Bom, na sequência, a gente tem aqui, a seção de parâmetros, onde eu posso cadastrar, os benefícios da minha empresa. A primeira seção aqui, é onde eu vou cadastrar, quais níveis eu possuo na empresa, e o nome, que é utilizado, para cada um desses níveis. Então, por exemplo, se a minha empresa chama, aqui em vez de diretor, de superintendente, eu posso, mudar aqui o nome, e a partir de agora, salvando aqui, esse nível vai aparecer, na sequência aqui, com esse nome. Eu também indico aqui, quais benefícios, a minha empresa oferece, e ele vai trazer aqui para mim, o detalhamento para eu preencher, para quais níveis, é concedido, qual prestador, e os detalhes aqui, para eu poder ver o comparativo, lá na seção de benefícios. Tá bom? Preenchendo por um, só salvar aqui, esse preenchimento é super rápido, leva em torno de 10 minutos, para eu indicar aqui, porque já tem, todos os principais prestadores, os filtros aqui, com base no que o mercado oferece, então, está bem mastigadinho aqui, para preencher os benefícios. Na sequência, a gente tem também, a seção onde eu faço, o upload, das minhas informações salariais. Eu tenho aqui, o menu para baixar o template, salvo na minha máquina, preencho as informações da empresa, e na sequência, eu venho aqui em carregar, aí é só arrastar para cá, ou selecionar o arquivo aqui, e eu envio as informações, para o consultor da carreira. A gente já vai trabalhar nesses dados, e atualizar para vocês, poderem consultar aqui, os enquadramentos. Bom pessoal, esse é o site da consulta salarial, espero que vocês tenham gostado, se tiverem qualquer dúvida, ou sugestão, manda para a gente, em atendimento, arroba carreira.com.br, que a gente retorna para você, e vai construindo junto com vocês, aqui as funcionalidades novas. Muito obrigado e até a próxima.